Salve galera! Resumo final da Cape Epic 2023. Quem serão os campeões? Hoje o resumo com um pouquinho de atraso porque teve competição do Bike na Lama por aqui também. Então peço a compreensão de todos. Enquanto roda a vinheta já deixa aquele like e se inscreve aí no canal. E bora pro último resumo. Então estágio 7, estágio 7 significa que hoje acaba o sofrimento, mas ainda temos 80km com 2.400km de elevação pela frente. Líderes atuais sem vencer em nenhuma etapa Nino Schurter e Ander Frischneck, seguidos da dupla da Specialized Matthew Beers e Christopher Blevins, ainda com chance de títulos também George Yeager e Lucas Baum. No feminino, liderança confortável pra Kim LeCurt e Vera Luzer, aí 25 minutos à frente das sul-africanas Amy Wickfield e Candice Liu. Já com imagens da largada da elite masculina, dupla da Scott com a camisa amarela, camisa de líder e as outras duas duplas que tem chance de título correndo atrás deles ou pra chegar à frente deles. Hoje com o tempo seco, depois de dois dias molhados, de cara a dupla da Orbea já deu uma marretadinha um pouco mais forte ali nas primeiras subidas. Acho que eles perceberam que Nino e Andri não forçavam no começo e aí usaram essa estratégia. Depois a dupla da Specialized conseguiu alcançar eles e ficou ali um trenzinho da agonia junto com os alemães da equipe Singer Racing. Eles seguiram um bom trecho, na verdade praticamente a prova toda esse trenzinho aí e a dupla da Scott lá atrás sobrou. Então eles não conseguiram reconectar em nenhum momento, nem ponto de apoio, nada. Continuou as três duplas lá na frente, a dupla da Scott sempre atrás. A diferença ficava variando ali de dois a três minutos. Nesse momento, por exemplo, estava 2h15 a diferença pra eles, os camisas amarelas. E acredito eu que, como o Nino percebeu que já não tinha mais chance de título, talvez recebeu a informação da diferença e tal, ele resolveu curtir lá atrás. Então, Nino Schurter sendo Nino Schurter, dando seus aéreos, chamando no grau. E seguiram assim praticamente a prova toda de cara pro vento, só os dois. E lá na frente a galera bem mais séria brigando pelo título ali. Obviamente a dupla da Orbeia, que estava 5 minutos atrás na classificação geral, tinha mais dificuldades em conquistar esse título. A não ser que tivesse algum problema com a dupla da Specialized. Estavam as três duplas aí, até esse momento em que o atleta da Singer Racing deu um ataque. Dupla da Orbeia ali no meio e o outro companheiro de equipe dele atrás. Até esse momento que ele deu um RL ali, ele tomou, comprou um terrenão. Ficou caído no chão. O parceiro dele que estava lá na frente, escapado, não viu. Ele continuou ali na loucura. Aí ele foi olhando pra trás pra ver, né, tentar achar, ver onde estava o parceiro dele. O parceiro dele não aparecia de forma alguma. A gente sabe que a dupla é o recomendado que complete. Se um só completar não vale nada. Tem que esperar o segundo passar pra valer. Fato é que a dupla da Orbeia acabou ultrapassando ele ali. Chegaram juntos, mas a vitória da etapa ficou com a dupla da Orbeia. E a dupla da Specialized também passou e eles ficaram com a segunda posição até que veio o companheiro dele, o outro alemão. E finalmente ele chegou, deu uma explicação ali qualquer. E aí eles garantiram a terceira colocação por conta desse tombo. Equipe da Scott chegou bem atrás. Mas quase 5 minutos atrás, chegaram na sexta colocação no dia de hoje. Corrigindo aí com a diferença de quase 6 minutos, né, 5 e 54. A diferença que eles tinham de vantagem sobre o Blevins e o Beers era de 1,32 e essa diferença foi pulverizada. Com isso é título para Christopher Blevins e Matthew Beers, os atletas da Specialized. E o Beers vence novamente e os caras mereceram porque venceram 5 das 8 etapas. Eles foram mal na primeira etapa, apenas tiveram problemas, mas nas outras eles voaram. Então título merecido. A dupla da Orbeia ainda ultrapassou a dupla da Scott. Portanto, Nino e Andri ficam com a terceira colocação geral. E a dupla da Orbeia, os alemães, George Egger e Lucas Baum, ficam com a medalha de prata. Parabéns então para as três duplas vitoriosas na elite masculina. E agora na elite feminina, hoje vitória de Gretchen Stenburg e Mônica Martínez. A dupla líder Kim Lecourt e Vera Luzer chegaram na segunda colocação. Como elas tinham 25 minutos de vantagem, hoje foi só 18 segundos de diferença. Então é título para elas Kim Lecourt e Vera Luzer. Parabéns também para as mulheres. E infelizmente, a dupla sul-africana que liderou por seis etapas perdeu na reta final. Agora Grandmaster e Grandmaster tem brasileiro e tem o primeiro campeão olímpico também, o holandês Bart Brejens. Aí era título anunciado e hoje foi só confirmado com mais uma vitória. Então eles vencem o Cape Epic com mais de duas horas de vantagem para a dupla segunda colocada. E é mais do que merecido esse champanhe no final. Então parabéns para o brasileiro Abraão Azevedo e para o holandês Bart Brejens. Demais categorias na tela para vocês. Lembrando que tínhamos 47 brasileiros inscritos nessa prova. É inviável a gente trazer a informação de todos aqui para vocês. Tentamos no ano passado, mas é bem difícil. A gente espera que todos tenham concluído e finalizado essa Cape Epic com sucesso. E independente de título ou não, concluir uma ultramaratona como essa de oito dias com 650 quilômetros e mais 16 mil metros de ganho de elevação, galera. Isso é uma batalha e só de completar realmente é uma grande vitória. Para a gente aqui também é uma grande vitória a audiência de vocês nesses oito dias. Agradecer a todos que mandaram comentários, mandaram elogios. A galera também que apoiou o nosso canal aí, mandaram um pix para ajudar a gente. Também agradecer a todos. Em breve a gente vai fazer um mural, colocar o nome de todo mundo que está apoiando o nosso canal. A gente vai direcionar esses recursos para a melhoria de estrutura, de microfone, de tudo que a gente precisa aqui para fazer mais resumos para vocês. Ah, então, essa champanhe que as meninas estouram aí, a gente também estoura aqui com agradecimento aí dessa grande maratona que foi essa semana, trazendo os resumos aqui de forma mais objetiva possível para vocês. E se você curtiu, apoia a gente com o pix aí de qualquer valor. Se não puder mandar pix, manda o like que ajuda também, compartilhando com os amigos toda aquela história, ativa o sininho, se inscreve. E bora acompanhar mais resumos aqui no canal Bike na Lama. Um abração para todos e fui!